A palavra é a seguinte, aquele foi o funk, isso aqui é o que a gente faz, que não é rap, não é hip-hop, é estroda musica, que é mais ou menos assim. Eu sou da fedora, 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 a meia, vamos sair do sol, o rock, vamos vir a cana na porta, vai aqui mais... O movimento dos cabezinhos, o corpo do mal O movimento dos cabezinhos é fraco, mas o... Não tem parada, que eu peço a amestima, patrulhela O peço não se importa, o peço não se importa Falando qualquer coisa, eu falo Eu levo e saio, eu levo de novo Não tem tempo ruim, não tem tempo ruim Não tem tempo ruim, não tem tempo ruim Não sou o casetão, que ele nunca acorda Não tem tempo ruim, não tem tempo ruim Não vou levar o nosso casetão, que ele nunca acorda Não tem tempo ruim, não tem tempo ruim Precisa pa, hein, né Ei, vem Esse não vale ganhar, e não o não tem Se ainda não vai mexer, e não vai sair Minha vida é muito boa, aqui é só a história Eu trabalho em faculdade, mas é só pra tirar outra Então, se eu chego, só as quatro E o valor é o cara da cara Não tem nada, não tem tudo, não tem tudo Meu irmão, eu sou uma mulher Pra depois, porque eu vou dar um cruzado Eu sou caselou de tudo é bom Eu sou caselou de tudo é bom Eu sou caselou de tudo é bom Eu estava contigo, era uma coisa Eu tenho muito dinheiro de meu cap amareusc Eu sei, o vorbei Senhor, livre aí das pereca Eu sou premissipótipo Nossa gola de legenda Vamos lá. Avala quem pode, avala quem pode. Eu vou para esse lugar de guarda cadeia. Se tudo assim dá bem, sempre que é o pio. Eu sou o PNNN, eu sou o PNNNN, eu sou o PNNNN, eu sou o PNNNN, eu sou o PNNNN. Eu sou o PNNNN, eu sou o PNNNN, eu sou o PNNNNN. Aí é, mais uma vez, para finalizar, pensar, dizer bem que o dia é no esprevo. Vamos lá, come! Então, você é meu! Eu não sou cacedor de puta foda! 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 Que é? Oi! Aí galera, foi o prazer! Vocês são um caralho! Faz o seguinte... Rodrigão! Tem alguém que vai estar na becinha aí? Tem que ir com a calabazinha ali. Aí, Tietão. Segura, segura. Aí, campeão da Luz. Aceita aí na galera, por favor. Eu quero fazer uma fotinha pra botar na parede do matador. Todo mundo. Assim. Vamos nessa. Gera, Gera. Gera, Claruol! É agora! Essa é a vibe que tá no fim e eu não tá Claruol! Valeu, galera! Até a posta. Que não vai correr. Sem errar e sem desfile. Especível. Um abraço. Obrigado. Precheca a fé, manê! Como você agora, meu porra!